Música Todos os desejos perdidos Esticados na areia fina Eu te adivinhando e você vindo Me trazendo tudo o que eu preciso Coração macio, tudo o que é possível Tudo é permitido, sem grade, sem chave Tudo o que é verdade, todo o corpo arde Eu não quero medo, o alimento dos covardes Toda essa miragem, essa vaidade Todo mundo é feito de uma alma, moço e carne Todo mundo apoio, forjando intimidade Tudo o que é defeito, há defeito, sem vontade Mara! 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 Todos os desejos perdidos Não fiquem com vergonha de cantar, mesmo se não souber a letra Todos os desejos perdidos Aí sim! Você é um circo voador, caceta! É um circo voador, caceta! Mara! 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 Todo corpo arde Toda essa viagem Essa vaidade Toda essa viagem Toda essa viagem Toda essa viagem Tudo é perfeito Dá perfeito Sem vontade Muitas vasculares